Olá, mnemônicos! Hoje estou aqui com a pergunta da aluna Gabriela. Ela deixou a pergunta dizendo o seguinte, Renato, quantos livros a memória humana é capaz de memorizar? É uma pergunta muito interessante, dá margem para uma discussão muito ampla e é o tema que eu vou tratar aqui neste vídeo. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que pode ser pauta para os outros vídeos e eu tenho o maior prazer em responder a esses tipos de perguntas, essas perguntas bem, que parecem malucas, mas têm um fundamento. Deixa eu te explicar uma coisa, Gabriela. Qual o tamanho da memória humana? Só para você ter uma ideia, a memória vem sendo estudada desde a Antiguidade, onde os filósofos, na Antiguidade, falavam que a memória humana era uma gaiola e os pássaros dentro da gaiola eram as nossas lembranças. Então, buscar uma lembrança na memória era o equivalente a buscar pegar um pássaro dentro da gaiola. E uma memória difícil, uma recordação difícil de ser acessada era aquele pássaro difícil de ser pego dentro da gaiola. Isso é uma metáfora. Essas metáforas eram formas de explicar o funcionamento da memória, ou pelo menos tentar explicar o funcionamento da memória. A memória já foi batizada também de armário, de gaveta, de caverna, de cabide, de locação. E hoje a gente vive no mundo da internet, quando a gente fala em memória, a gente fala do HD, a gente fala da memória do celular. Enfim, nós sempre pensamos a memória como um local. E a boa notícia é que a memória humana nunca foi um local, ela nunca será um local. A memória humana é uma função que recebe a informação do ambiente, a gente chama isso de input, os estímulos do ambiente. Nosso cérebro, junto com a memória, vou colocar aqui uma espécie de engrenagem, as engrenagens. A memória seria mais ou menos como uma dessas engrenagens aqui do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro recebe a informação, processa essa informação e decide para onde vai enviar. Você vai enviar para uma memória de longa duração, longo prazo, uma memória intermediária ou uma memória de curta duração. Então, se o estímulo é pouco importante, por exemplo, alguém pede para você fazer um favor e você não dá importância àquele tipo de pedido, esse processamento acaba gravando isso em uma memória de curta duração e você acaba esquecendo. Bom, e o que isso tem a ver com os livros? Quantos livros cabem na memória? A psicologia cognitiva percebeu o seguinte, descobriu o seguinte, Trabalhando com a memória como uma função, dá para dizer com toda a segurança que a memória humana não tem limites. Ou seja, a capacidade da sua memória está intimamente associada ao tempo de vida que você terá aqui na Terra. Então, se você viver até 100 anos de idade, quantos livros cabem na sua memória? Os livros que você conseguir ler durante os 100 anos de vida que você tiver. Entende isto? Então, não existe um limite. Talvez hoje nós tenhamos uma limitação maior de tempo do que a capacidade de gravar. Então, a memória humana, se eu pudesse usar uma metáfora, ela seria mais parecida com os clouds, a gravação nas nuvens, que a gente utiliza. A gente manda os dados para as nuvens e ficam gravados em arquivos, onde você pode acessar qualquer dispositivo. A memória seria mais parecida com isso, ou seja, ela é ilimitada do ponto de vista da capacidade. E o que é ter uma boa memória, então? E isso é o que a gente ensina nos cursos de memorização. Uma memória boa é uma memória rápida. Ou seja, a memorização te ensina a fazer com que esse sistema de processamento de informações seja mais rápido, esteja de acordo com estímulos que você julga realmente importantes. Então, por exemplo, você está se preparando para uma prova, para um concurso, e você precisa memorizar aquele livro ou aquelas matérias. A técnica de memorização funciona assim. Uma vez que você recebe o estímulo, você aplica o método mnemônico, ou seja, você potencializa essa função aqui da engrenagem. É como se você injetasse aqui um Red Bull nessa engrenagem e faz com que ela funcione de uma maneira mais específica, mais rápida, grave as informações aonde? Em memórias de longa duração ou de longo prazo. A própria ciência, universidades nos Estados Unidos, já fizeram testes que comprovaram que pessoas que utilizam técnicas de memorização conseguem lembrar até 57% mais informações do que as pessoas que simplesmente pegam aquele estímulo, fazem um processamento cognitivo padrão e acabam esquecendo, gravando em memórias de intermediárias ou de curta duração, e acabam esquecendo rapidamente. Então, Gabriela, não se preocupe com capacidade de memória, porque se você é uma pessoa saudável, se você dorme bem, se você tem um estilo de vida saudável, cabe em quantos livros você quiser, o que você tem que se preocupar neste momento é a qualidade da memorização, se você tem uma boa estratégia para memorizar essa quantidade de livros, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu curtir, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Tenha um bom dia, viva bem, lembre bem!